Comprar uma franquia significa empreender. Empreender significa tomar riscos. Então, antes de tomar esses riscos, é muito bom que você faça pesquisas e converse com franqueados que já estão na rede, para entender se a marca é realmente forte, se o franqueador dá todo o suporte que ele fala que dá, se o negócio é financeiramente viável. Sempre quando você for comprar e for entrar nesse mercado de franquias, fique muito atento ao contrato de franquia. Na verdade, é ele que regula o relacionamento entre o franqueador e o franqueado. É muito fácil você entrar num negócio, mas tem que saber se é fácil também você sair desse negócio. Quando você entra no mercado de franquias, não significa que você vai precisar acabar o seu negócio junto com este franqueador. Muitas vezes os negócios não dão certo ou os negócios são repassados. Então, fique muito atento às cláusulas contratuais e faça um excelente negócio.